O Fernando Chilio mandou assim, iniciei a perda de peso em novembro de 2020, estava com 105 quilos e tenho 1,74m, hoje estou com 84 quilos e faço musculação há dois meses e gostaria de um conselho, pois agora os resultados não são mais tão visuais, estou desanimando. Qual o nome dela? É, dele, Fernando. Fê, você é o meu aluno do Projeto 60 Dias. É o que precisa. Não tem muito jeito, porque eu não vou conseguir aqui dizer qual é o caminho para você, porque são três caminhos, o caminho do treino, você está errando no treino, o caminho da dieta, você está errando na dieta e o caminho do metabolismo, você está errando no metabolismo. Se você tiver condições e não é caro, é muito barato, você deveria entrar na nossa turma do Projeto 60 Dias. O link está na descrição, Renato. Porque sinto, está na descrição do vídeo? Está na descrição. O link está na descrição aqui do vídeo, sinto em lhe dizer. Você estagnou e agora você precisa de alguém para te ajudar, porque os resultados que você teve foram excelentes, mas eram resultados à base de restrição calórica. Agora você vai ter que mexer com o seu metabolismo, vai ter que mudar a tua forma de treinar e vai ter que trabalhar uma estratégia dietética diferente. Beleza? E também fixei no comentário aqui, Renato, no topo do comentário. A Gabriela mandou assim, é possível aprender poses sem coach? Como? É difícil, né? Gabriela, é possível. O Ramon, ele aprendeu a posar assistindo vídeos na internet. É possível, sim. Até porque essa profissão de coach de poses é algo muito novo. É algo muito recente. O que eu digo para vocês? Uma forma legal se você quer aprender a pousar. Televisão, as atletas pousando. Tem muito vídeo na Max Titânio da Angela, que é a rainha wellness, ensinando a galera daqui da Casa dos Campeões a pousar. Assiste o vídeo de pose. Vai lá, coloca lá no canal da Max Titânio. Angela Bordes ensina poses. Vai mostrar. E na frente da TV você vai imitando ela. Ela faz uma posição, você pum, faz. Para a TV. E vai. Depois você pega a sua câmera, coloca no módulo vídeo e grava a sua sequência de poses. E começa a olhar. Oh, errei aqui. Errei ali. Os posicionamentos que você estiver errando, você vai lá e faça uma correção. Treina só aquela pose. Até você encaixar completamente. Você tem condições, sim, de aprender a pousar e muito bem sozinha. O YouTube está aí para te ajudar de forma genial nisso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.